Agora um recado pra você que se acha um machão por humilhar, por ameaçar e por bater em mulher. Quero te falar que nós estamos de olho em você. Família, amigos, vizinhos e até desconhecidos. A sociedade inteira. A gente vai te denunciar. Você entendeu? O governo do estado respeita a mulher. Por isso, criou 10 delegacias da mulher, 24 horas, que recebem denúncias e investigam crimes contra a mulher. Criou também o aplicativo SOS Mulher. Esse daqui, ó. Basta um único toque e a viatura da polícia mais próxima vai até o local da agressão. Bom, o recado tá dado. Você, seu covarde, não perde por esperar. Violência contra a mulher, não tolere. Denuncie.